Galera Não é só vocês verem aí Show demais E aí galera E aí galera Sai de cima do peixe E aí pessoal Varazinha em ralho Arriada já Pescando com isca de camarão galera Estamos hoje aqui Na praia dos Pico E alguns vídeos que eu já gravei aqui É o ladril dos picos galera Primeiro arremesso aí Tô com meu primo batata Show galera Piscando aí a varadeira aí galera Piscasinha de camarão galera Pestadazinha com os almeudos Pra ver o que vai dar Ô camarão galera Nós trouxemos camarão grande Camarão já graúdo Beleza Tô me esperando o meu cunhado Yuri chegar Ele foi Comprar mais um camarãozinho ali no Icapui Lá Pelo menos chegar aí galera Tô tá mostrando aí Que eu acho que o camarão que ele vai trazer é menor Camarão mais preço E lá vem o homo ali ó Acabou de chegar Tá vindo ali andando E é isso aí galera Põe o vídeo aí Você que é novo no canal Se inscreva Dê aquele like Ative o sininho de notificação Pra tá recebendo os novos vídeos E vamos que vamos galera Ajudar o canal aí Fortalecer E é isso galera Deus abençoe a todos Que a pescaria da gente dê tudo certo Em nome de Jesus Pedir a proteção dele E vamos que vamos galera Saiu o peixizinho aí A gente tá voltando aí Pra mostrar pra vocês Se Deus quiser Valeu Peixizinho hein galera Tchau Guarajubazinha galera Guarajubazinha galera Guarajubazinha galera Show pessoal Primeiro peixe da pescaria aí galera Guarajubazinha show de bola Vamos que vamos galera Agradecer a Deus aí Top viu galera Show show Primeiro peixe da pescaria E é sucesso galera Dando pra vocês verem aí Show demais Vamos puxar aqui de novo galera Batei um peixizinho aqui Vamos ver se ficou Que não ficou não Olha lá Quebra mais aí galera Tem muito peixe miúdo Pegou um peixinho galera Vem rodando Peixinho é Aí galera Peixizinho bonito galera Na nossa região A nossa região aqui galera A gente conhece esse peixizinho Aqui como Um ariacó Ariacózinha galera Já ele aqui pra liberar Olha aí galera A coloração desse peixe aí Como é show Show de bola Aqui a gente conhece A gente conhece como ariacó galera Peixinho aqui Não sei na região de vocês aí Tá liberando o peixinho aí Vou embora galera Show Vamos puxar aqui galera Vamos mudar de local Fá caçado Esperamos a maré secada Não deu mais tarde Vamos ver se Vamos lá embaixo Lá dá alguma coisa Vamos descer pra praia de redonda Galera E é isso aí E vamos Jesus Tem um cara mergulhando ali galera Também E é isso aí Ficaria Ficou fraca galera Agora pra outra Peixinho aí galera O baranho Da outra galera O baranho e o peixinho Olha aí galera O tamanho desse pampa aí Que veio Olha aí galera Pampuzinho Fá vida Bichão Baranazana aí Garantida galera Essa aí é muito fraca Olha só Soltando ela aí Soltando ela aí Libera aí Para a vida aí Só o baraná aqui A galera conhece Como o baraná Por cima de rato galera Tá muito bom Tá muito bom Vamos tá soltando a bichinha aí O baraná Aqui galera Show Aquilo tá aqui pessoal Olha Foi embora É isso aí galera Vamos mudar de local Vamos botar aí pra Praia de Redondo Agora Vamos ver o que sai lá, beleza Vamos ver o vídeo aí galera Show De volta Como eu falei Nós estamos aqui agora Na Praia de Redondo É Perto aqui das pedras Primeiro arremesso galera Que a gente deu Batendo os peixinhos aqui É isso aí galera Vamos ver o que sai aí Lá onde a gente tava Lá tava fraco aqui só Tirou pouco o peixe lá E é isso aí Show de bola O Yuri arremessou a dela ali O primeiro tá com a dela ali Porque tem um rapaz aqui galera Que tá com uma moto com problema Vou tentar dar uma olhadinha lá Vou tentar dar uma olhadazinha lá Tô de mar Aí ó A porta da vara aí Chega Tá chegando aí galera Eu acho que tá ferrado aí Vê o que é aí É um peixe É um peixinho galera Barbuduzinho O velho barbudo Pro assado galera É uma rodanha galera Não é fácil não Viu Desde manhã A tarde pegar um peixinho Pra comer galera Pra fazer aquele frito Primeiro peixe aí Puxar lá Pra gente ver Tá na linha galera Agora vamos ver Que peixe é Mais um peixinho pra conta Show galera Vamos ver que peixe é Que peixe é Galera Tá brigando Na beirinha Tá brigando na beirinha Galera Parece que é Parece que é um bagre É ele mesmo galera Bikezinho Bikezinho galera Tá tirando ele aí Pra soltar Beleza Valeu pessoal Barbuduzinho Meu primo pegou Um papaterrazinha ali Batata Batata pescador Na área Galera De linha de mão Papaterrazinha Show Viu Galera o bike aqui Meu primo vai levar Pro pai dele O bike aqui galera Meu primo pegou Papaterrazinha aqui Vamos ver Deu uma espetada Do bike Deu um vacio Papaterrazinha Galera Espetrazinha Sua Sua É um peixinho, galera É um peixinho, não, dublei Feito barbudinho, galera Feito barbudinho, galera Aí, galera Show, viu, galera Feito barbuduzinho, bebê Feito barbuduzinho, galera Show Isso aí, galera Barbuduzinho Show Que mais Aí, galera Os barbudos garantidos Feito Galera Se quiser, não Fazer o assado aí, galera Um assado aí pra Nós Beleza E vamos Vamos, Jesus É só Sucesso Mais Mais Novos, galera Vamos dar pra vocês verem Já fez fazendo o anzol Beleza É isso aí É isso aí, galera Escadazinha de camarão E no outro E no outro do mesmo jeito, galera Como é que ficou Como é que ficou aí, ó Escadazinha aí, ó De camarão Beleza Isqueirazinha aqui, galera Eu mesmo que fiz Cabuzinho de madeira Varetazinha de aço inox Beleza Show de bola Show de bola Barbuduzinho Barbuduzinho, galera Barbuduzinho, galera Barbuduzinho, galera Show Dublê Dublê de barbudo, bebê Mais doze, galera Pra conta Na vara do Yuri, ó Fez barbuduzinho, ó Fez barbuduzinho, ó Show Vai consertar, galera Pra pegar aquele laçado Dublê aí, ó Dublêzão aí, ó Batudo Beleza Barbuduzinho Barweiro Barbuduzinho Beleza Baruduzinho Barbanuzinho Bar escuro Boa Bar autonomo Vamos lá. 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 Mais um. Mais um. Mais um barbudinho, galera. Mais um barbudinho, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um barbudinho. Vamos lá. 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 Vamos lá.